E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1 e eu sou o M2 e hoje o M1 vai abrir 12 Triple Packs do Destinos Ocultos 36 pacotinhos de Destinos Ocultos do 1000, que é essa fofura de Pokémon que eu adoro E eu vou tentar tirar muitos Shines, vou tentar tirar muitos Fuarts, muitos GX, vou tentar tirar tudo que eu puder nessa coleção E onde você pode encontrar essa coleção, M1? Você pode encontrar essa coleção na Black Toys, dia 23 vai estar lançando essa coleção, dia 23 de agosto E com certeza a Black Toys vai ter este e muitos outros produtos, Pokémon, brinquedos e coisas muito legais pra vocês Sim, corre lá gente, mas antes de correr lá, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos E também não esquece de comentar, compartilhar e dar o like neste vídeo E eu vou começar minha abertura já! Olha que blisters lindos do 1000! Eu vou mostrar tudo pra vocês gente, aqui ó, tem 12 blisters desse Ou seja, igual, uma caixa praticamente, deixa eu abrir tudo e aí a gente volta Olha nossas artes aqui, do Destinos Ocultos, eu já vou mostrar as artes antes, eu vou mostrar a nossa promo Do 1000, olha que linda a promo, promo dele E tem a habilidade Barreira de Banco Devine todo o dano causado aos Pokémons do seu banco pelo ataque do seu oponente É muito bom! E tem poder psíquico que coloca 3 contadores de dano nos Pokémons do seu oponente como desejar Legal! Não é forte, mas é bonitinho, vale pra colecionar, eu gostei muito, eu gosto muito Vou deixar aqui do lado e vamos ver se ele vai dar sorte Vamos ver se ele vai dar sorte Por falar em 1000, temos aqui 1000 e Mewtwo, Shine, Mewtwo, Shine, ok Olha só que lindos pacotinhos Não, ele não está doente Não, ele não está doente, ele está Shine E temos também o Charizard Shine que é lindo, esse Charizard preto maravilhoso E temos aqui os 3 lendários, Zapto, Monstros e Articuno Que são meu xodói, a gente está louco pela carta deles Vou colocando aqui na ordem de que eu quero abrir E vou começar pelo Charizard Shine E vamos começar com... Vamos tentar, tem muita sorte né Vamos lá Pecans, Jiggy Puff, Ginásio da Cidade, Fafete Ah, mas eu não acredito, o meu primeiro Logo no primeiro Nossa É o Winpod A baratinha do mar Bonitinho, olha Olha o brilho, gente Lindo, gente, lindo Ele tem amarelar, que é uma habilidade Durante sua primeira vez jogar, esse Pokémon não terá custo de recuo Que é bem alto É, bem alto e errou ainda Dá 30 de dano Muito lindo Comecei bem Dá pra mim, dá pra mim Toma, 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 toma Vamos lá Charizard está com tudo Lá fora, o pool que a gente viu já de vídeos está mais ou menos 50% Então 50% dos pacotinhos vem premiado aí com cartas Vamos ver se aqui Olha aqui, vem o Reverse Vamos ver se aqui a coisa fica igual, né Ou próxima, pelo menos, né Copag? Ou próxima, né Copag? Vamos ver o que vocês fizeram aí com o pool, né Copag? Vamos ver, vamos ver A gente está com 36 Busters aqui Então é como se fosse uma caixa Olha, Érica Hospitalidade da Érica é muito bom Sim, é uma caixa Então tinha que vir pelo ano 16 16, mais ou menos É muita coisa VVS, tudo isso Tô achando Tô achando Tô achando Tô achando Vamos ver, tô achando que Vamos ver Que não vai vir tanto assim, não Ó, energia Energia Pô Coloca uma energia numa coleção dessa, gente Energia, né? Eu sei que tem umas energias que são reverses Mesmo assim, gente É uma coleção especial É uma coleção É uma coleção É uma coleção que a gente aqui do Ocidente estava esperando loucamente Porque ela saiu lá no Japão, enfim E todo mundo estava esperando muito essa coleção Porque é uma coleção que quem coleciona sabe E diga-se de passagem É uma coleção Que até mesmo no Japão Ela tinha um pool especial Ah, meu Deus Meu segundo Shine Quaksai Lindo Olha só Ele tá Um coxinho Podia ter saído outro, hein? Podia Ah, meu Deus Oh, meu Deus Lavagem Ele tem habilidade de lavagem Quantas vezes desejar Durante sua vez jogar Você pode mover uma energia de água De um dos seus pokémons do banco Para um pokémon ativo Muito legal, hein? Dá pra mim, dá pra mim Toma Muito legal Gostei Vamos pro próximo Já veio dois, pelo menos, né? Dois Shines aí Ou seja A promo da Mil já tá aí Mostrando uma habilidade melhor Tô vendo que aí Que o blister do Mil tá bem bom, hein? Ah, meu Deus Exilio do Giovanni Full art, gente É full art, caramba E é linda Olha só Nossa, demais Mas eu não vou ficar lendo todas não Gente, eu não vou lendo todas não Porque Tem muita coisa, hein? Eu acho que vai vir muita coisa Então Tô vendo que o drop tá melhor Do que eu esperava Até agora Pelo menos O drop tá melhor Do que eu esperava É, virar um três, né? Bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver, né? Vamos ver Vamos tirar conclusões ainda Vamos tirar conclusões ainda Porque pode ser que eu não tenha tanta sorte agora com o Mewtwo Shiny Que é um Pokémon que eu gosto bastante Eu quero o Shiny Full art, gente Cadê? Gente, Shiny Full art tem que vir, né? Tem que vir, hein? Tem que vir Tem que vir E vai Coffin Clefairy E... Ah, meu Deus! Se veio o nosso primeiro Shiny Full art Até bati na câmera de emoção Olha que coisa linda Scissor GX Olha que lindo, gente Ah, agora sim E aí? Agora sim Agora sim Agora começou mesmo Agora começou o vídeo mesmo Lindo, lindo, lindo Toma, o Mewtwo Daqui, daqui Vamos mais Não, eu acho que agora eu tô empolgado Quero mais, quero mais, quero mais Queremos, né? Tem bastante ainda Então vamos ver Sim, eu acho que tem que vir mais coisa E... Ah, meu Deus! Tá chovendo, tá chovendo! Todo mundo Verdinho Vermelho, ó Vermelho Com as bolinhas vermelhas Olha que lindo Oh, meu Deus! Quantos já foram? Ih, já foram cinco Puts, Grilo Tá indo bem, gente Tá indo bem Até agora Tá indo muito bem Olha Olha Vamos ver se continua assim Tá indo bem Olha Tomando a 4 Tomando a 4 da Mist Uma Ótima carta Vamos, vamos lá Vamos lá Estamos animados Estamos animados Bom, agora Deu aumentada Deu melhorada Estava meio Caído Estava meio baixo Ai, que fofo! É o Roland Shine Olha Olha, gente Ixi, eu acho que os blisters do Mew Estão melhores que o Mewtwo Também acho, hein? Também acho, hein? Ó, você não abriu nem metade E já veio os seis Olha Já bateu A gente aqui no canal Já bateu Tá abrindo Vão ser três vídeos, tá? No total Eu não sei se você tá vendo Qual vídeo você tá vendo primeiro Mas são três vídeos Com uma box de cada Uma box só do Mew Uma box só do Mewtwo E uma box mista Tá? Com blister de misto E os 36 pacotinhos, né? 36 pacotinhos no total Não tem box nessa coleção, hein, gente? Essa coleção não tem box Exatamente Olha só Detalhe que esse Eevee É um Eevee que foi promocional Lá no Japão E aqui ele veio na coleção Bom Já vieram seis, hein? Já vieram seis Melhor do que o do Mewtwo, hein? Tá um quarto? Tá um sexto, né? De 36, né? Seis de 36 Isso, isso Nossa Fazer conta M1 Fazer conta direito Ah, meu Deus! Agora tá vindo! Agora tá vindo! Bel Dum! Shine! Lindo! Olha, gente Olha Olha só São 94 cartas nessa coleção São 94 cartas também Lindíssimas Lindíssimas E a gente tá começando a melhorar aí nosso pool Tá começando a melhorar esse pool Esse pool tá subindo Tá subindo esse pool Se você tava em dúvida Eu acho que você vai ver o vídeo E vai ficar feliz que Tá vindo bastante coisa legal Também o Mewtwo tá que tá, hein? O Mewtwo tá bem Tá bem o Mewtwo, hein? Mas eu quero mais Fuart Shine Eu quero mais Mais Fuart Shine? Mais Fuart Shine Vamos ver, vamos ver Oh! O Storm! O Storm GX da coleção regular, né? Exatamente A coleção regular mesmo Muito bonito Tem jato d'água GX Olha que bonito Parece que a pedra tá brilhando Sim Talma aí Nossa, gente Mas aí melhorou, hein? Quantos já foram? Agora foi tão 8 8? 8, ó Será que vai chegar em 18? Se chegar em 18 Ficou 50% Aí sim Olha, olha, olha Não foi Tudo bem Porque, gente É uma coleção Imagina você ter uma coleção De praticamente Quase 100 cartas Só com carta rara A gente é colecionador de verdade Sabe, cuida das cartas E ama E sabe como é difícil, né? Sim Então, assim Pra gente é uma coisa assim Espetacular Ter todas as cartas Colecionadas na pasta bonita Uma na ordem Certinha, né? Sim, exatamente Então a gente realmente Admira e gosta das cartas Não é só uma questão de ter as cartas Mas cuidar delas Última chance de Blaine Não tem nada nesse daqui Bom Agora vamos lá Agora tá ficando É o top aqui Que eu fechei O nosso trio De lendários Maravilhoso Vou começar com o nosso trio Podia vir também, né? Isso E eu reparei que Essa arte é a que menos vem nos blisters Aparentemente, viu? Sim, parece que sim Aparentemente é a que menos vem nos blisters Não tem nada nessa arte aí Ó, Vaporeon ele é holográfico Vaporeon holográfico bonito Mas não é Shine Não é Shine Eu quero Shine Shine, 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 Shine Não sei se o Vaporeon nessa coleção tem Shine Eu sei que são muitos Pokémon Shine Eu sei que o Vaporeon tem Shine sim Tem, eu sei do Silvio Evoluções aí, né? É verdade Olha, o Jules Não tá vindo nada Esse pacotinho aqui Dos três lendários São os mais lindos Mas ao mesmo tempo Não tá vindo Não tá vindo E-cans Asparas Armadilha Afete uma Energia Reverse Toma aí Que na minha opinião Compaio, troca esse negócio por um Shine, compaio Troca por um Shine Energia Reverse Troca por um Shine Meu Deus do céu É bonito pra jogar? É bonito pra pôr na pasta? É bonito pra pôr na pasta? Mas a gente quer Shine O Shine é mais bonito Né? E o Shine Minha achei que era no Shine Ah, eu queria tanto o Charmander Shine Nossa Senhora Quase achei que era no Shine Podia ser, né? Podia ser, podia ser Tá vendo? Realmente É O pacotinho dos pássaros Tá meio Tá meio caído, viu? Vamos ver se vai mudar, né? Vamos ver se muda Vamos ver se muda Não mudou Vem um Pikachu holográfico Que a gente não tá nem aí Pessoal Foi pegar o Triple Pack Viu que tinha o pacotinho dos pássaros Corre 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 que não pega esse não Eu acho que ele não tá dando muita sorte aí, não Acho que ia ter Ah Não acredito Não O vovô floresta O vovô floresta O vovô floresta GX Shine Ele é marrom Ele é marrom, gente Retira o que eu disse, gente Se vê, pega Pega Ótimo, ótimo Adorei Adorei, lindo Mais um aí Foi nove Mais um, hein? Foram nove até agora, hein? Nove Nove de 36 Vamos lá agora para os últimos Que são do Mil Eu deixei o Mil por último Porque eu tenho uma coisa com Mil Assim, eu gosto muito dele Eu acho que ele é um Pokémon que traz muita sorte Ainda veio o Vaporeon E eu acho que vai ver coisa boa aqui Tem que ver Tem que ver, né? Tem que ver Tem que ver Tem que ver Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais Shine Mais Shine Mais Shine, gente Mais Shine Não veio Cadê o Shine? Pelo menos Cadê o Shine? Eu já vi um brilhinho 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 Tem um Charizard Tiramos nossa zica do Charizard Exatamente Charizard GX Que a gente não consegue tirar Podia vir ele Shine, né? Podia vir ele Shine Mas tá bom Charizard GX Melhor Já vieram dez, hein? Já dez? Olha só Já tá um drop bem melhor Um pulmão bem melhor, gente Melhorou Melhorou É assim Claro que A gente não pode considerar Olha o Mio Que bonitinho Não pode considerar Que venha igual lá de fora Pela quantidade de cartas, né? Nós sabemos que A gente gostaria, né? Mas nem sempre Acaba sendo mais difícil pra gente Conseguir completar a coleção Desse jeito, né? Exatamente Pra quem quer realmente completar Ficar batendo pra comprar o dobro, né? O dobro ou mais, né? Arbok Arbok brava Tinha Ekans, né? Ah, e essa coleção tem uma carta Que eu adoraria tirar A equipe Rocket Ah, verdade A Fuarte, né? A Fuarte deles é incrível A Fuarte deles é incrível Sim, sim, é assim Vamos lá Ah, eu acho que essa coleção Qualquer carta tá incrível, né? Vaporium Tá, as cartas tão bonitas As cartas tão bonitas As Suartes As Suartes tão bonitas As Suartes tão bonitas As Shines tão bonitas As Shines tão bonitas As Shines tão bonitas Tem muita coisa O que eu gostaria É que fosse o drop um pouquinho maior Sim, exatamente Por ser uma coleção Que só tem especiais É uma coleção especial, né? É o Style É uma coleção especial É uma coleção que tá marcando aí também O chegado da reta final A Soilua A Soilua A gente vai ter só mais Aparentemente só mais uma coleção, né? Que é a 12 Seria o Soilua 12 Então é de se esperar Que ele finalizasse Com uma coleção Ó, Jesse James Que eu falei Né? Mas eu queria a Fuarte deles Tá lindo aqui Mas queria a Fuarte Tem um Tem um Mais dois pra cá Esse e mais dois Vamos ver se aumenta o drop Eu vi um em cada, né? Tá bom Podia, né? Aí eu daria conta Opa! Olha, a boquinha Senta, hein? Eu não sei Eu não sei Vem, 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 vem E veio Pincel Pincel GX Da coleção regular Muito demais Sim Bonita Nossa, acho que ele te completou Já a coleção, né? A regular Ainda não Porque tem os três lendários, né? É verdade Que são os lindos Mais lindo Toma aqui 11, né? 11 11 Vamos fechar com 12? Vamos fechar com 12, então Pelo menos 12 seria legal 12 seria um número bom? 12 é um número ok Que é um terço Um terço Um terço é muito melhor Que um sexto Ah, com certeza Com certeza Treinamento do Broke E a última Ai, gente A última A última A última A última A última Tem que fechar com chave de ouro Vai Seria bom, né? Fechar com chave de ouro Seria ótimo Seria bom, né? Vem, olha 4 Da mist Tudo bem Eles eram 11 11 11, gente O drop do Mew Tá bem legal Tá bom Tá bom Vamos dizer assim Bem melhor do que o do Mewtwo Melhor do que o Mewtwo Se você não viu o nosso vídeo O do Mewtwo Tá aí também na playlist Não sei qual é a ordem Que vocês estão vendo Mas vão ser três vídeos Não percam os vídeos Tá bom? Vai ter muita coisa legal Essas latas aqui do fundo Também tem vídeo Você vai ver Vai Procura aí no canal Na nossa playlist Gikmo Gikmo Que só tem coisa nova E coisa boa Inédita 4K Exatamente 4K Qualidade Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui no canal Seja bem-vindo Não esqueça de clicar no sininho Pra receber todos os vídeos semanalmente Nós temos vídeos de várias coisas Além de Pokémon TCG Tá bom? Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON